Por um lado, há uma hipertrofia na proteção da honra e da reputação, mesmo que sejam valores que tenham que ser protegidos. Mas, por outro lado, há uma atrofia na defesa de grupos vulneráveis. E isso é garantido pela legislação. Não há como fugir disso. A gente tem tipificação para injúria racial, por exemplo. A gente tem tipificação agora, com base na decisão do Supremo Tribunal Federal, para outros tipos de injúrias discriminatórias. Então, há uma inadequação jurídica, tanto no plano legislativo, quanto no plano regulatório, em termos de TSE, mas também no plano da jurisprudência. E todas essas questões fazem parte do quadro que a gente encontra hoje e que a gente precisa se debruçar para poder avançar. Não estou exigindo aqui, claro que não, que a gente vá resolver isso de uma hora para outra. Até porque problemas antigos não deixaram de existir, mesmo a gente se esforçando para eles deixarem de existir.